Olá, meninas, tudo bom? Bom, meus amores, o vídeo vai ser rapidinho, vou mostrar pra vocês as últimas comprinhas de 2019 e o ano tá acabando, né, meninas? Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz aqui e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Eu comprei essa blusa linda, ela é um rosa, assim, bem chamativo, muito lindo, paguei super baratinho, amei, comprei esse vestido que eu tô querendo passar o ano novo com ele. Meninas, hoje é dia 31, é o último dia do ano, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal, tá? Ele tem esse detalhe aqui, muito lindo, bem fresquinho, aqui tá muito quente, meninas, comprei esse vestido, muito lindo também, bem fresquinho, ele também tem esses detalhes aqui, ó, ele é mais curtinho, ele não é longo, tá? E a última pecinha de roupa, de 2019, mais um vestido, tá? Ele tem esse detalhe aqui de renda, bem longo mesmo, lindo, lindo, eu me apaixonei quando eu vi esse vestido na loja. Ai, meninas, tá um calor! E comprei alguns acessórios, umas coisinhas aqui, bem basiquinhas. Na Mix Biju, eu comprei esse brincão enorme e transparente, ele é todo de pedra, não é plástico, tá, meninas? Paguei, olha aqui o preço, R$9,00, muito lindo, muito lindo, eu tô com aquele lá que eu mostrei pra vocês no último vídeo, muito lindo. Comprei esse brinco, que estão usando muito, eu tô querendo usar agora no final de ano, agora já 31, né? Esse aqui, muito lindo, comprei duas faixas de cabelo, eu não sei se eu uso hoje, mas eu comprei porque eu tô muito nessa pegada de prender o cabelo, de usar o cabelo preso, eu comprei essa nude, um nude nude, e esse amarelo bem forte, que combina até com esse vestido aqui, ó, fica bem legal, ou tanto faz, né, meninas? Tem esse aqui também, ó, que combina, é, comprei nessa loja aqui, Mix Biju, essa tiara, eu tô em love, muito diva, olha só, solta o cabelo, faz uma escova, fica bem bonito, paguei R$7,00. Lá na minha cidade, essa tiara custa caro, meninas, ela custa entre R$17,00, R$18,00 até R$20,00, tá? Então, eu paguei bem baratinho, foi isso que eu comprei. Eu queria comprar pra os bebês, mas elas estão numa fase que elas ficam puxando o cabelo, então, não comprei. Bom, meninas, é, tô sendo bem rapidinho esse vídeo, eu comprei esse batom da Max Love, batom gloss latex, de morango, olha que embalagem fofa, top. Paguei bem baratinho, baratinho esse gloss, eu paguei R$14,00 aqui, tá, nessa cidade que eu estou viajando, olha só que lindo. Estou doidinho pra usar, hoje mesmo eu vou usar isso aqui. E também, a última coisinha que eu comprei é essa paleta Beauty Girls Me Life, não conheço, ela é uma paleta com 18 cores. Olha só as cores dessa paleta, eu fiquei apaixonada pelas paletas, porque ela tem umas cores muito diferentes, e super baratinho, eu paguei R$21,50. Eu amei, olha a embalagem dessa paleta. Bom, meninas, essas foram minhas comprinhas, eu desejo um ótimo ano aí pra vocês, um feliz ano novo pra vocês. Eu não sei se quando eu voltar, eu vou estar aqui em viagem ou na minha casa, mas eu desejo pra todos vocês um ótimo, eu vou colocar aqui a Tiago, pra ficar menos feio. Um ótimo final de ano pra vocês, um lindo ano novo, que Deus abençoe cada uma, cada uma que entre aqui nesse humilde canal e deixe aí o seu comentário. Meninas, eu amo todos vocês, vocês moram aqui dentro do meu coração, nesse momento difícil da minha vida, vocês estão sempre aqui colocando palavras de incentivos, de carinho. Então, esse vídeo aqui foi especial pra vocês, eu não ia trazer esse vídeo, mas eu falei, não, as meninas merecem. E também gosto de compartilhar com vocês, tudo que eu faço, que eu compro, eu gosto de vir aqui compartilhar. Então, meus amores, feliz ano novo, Deus abençoe cada um. E continue aqui no canal, porque aqui tem muito mais, se inscreva. E é isso, meninas, fiquem com Deus e até 2020, meninas. Beijo.